Oi, tudo bem? Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal! Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Ai, ai, eu tô muito pensativa hoje Eu tava pensando que aquela boneca estranha já me assustou há 5 vezes Eu morro de medo daquela boneca E ela sempre dá um jeito de aparecer em algum lugar Já apareceu no espelho, na minha cama e embaixo da cama Onde que ela vai poder aparecer agora? Ai, meu Deus, que medo Ela pode estar escondida em qualquer lugar da minha casa Ei, boneca, cadê você? Eu sei que você tá aqui Boneca, ei, cadê você? Você não tá por aqui, não é? Ah, você não tá Então, já que ela não tá É sinal que dá tempo de eu fugir Deixa eu fechar essa porta aqui Fechei essa porta E agora eu vou fugir pra um hotel Eu não vou pisar na minha casa Enquanto essa boneca estranha continuar aparecendo aqui Ela é muito assustadora Ai, ai, cheguei no hotel Mas que lugar mais estranho esse hotel Olha o tamanho desse sofá E olha o tamanho daquela TV E olha o tamanho desse baú Ah, pessoal, pessoal Eu tava tão assustada Tão fugitiva Que eu nem conversei com vocês hoje Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Ju e hoje eu estou aqui para mais uma aventura junto com vocês E vocês de casa já tem que fazer uma coisa Que é deixar o like nesse vídeo Deixa aí o seu like Eu vou contar até três pra você deixar o like E a gente continuar a nossa aventura, hein? Um, dois, três Hoje, pessoal, eu tô dando um jeito de fugir da boneca estranha Porque vocês sabem que ela me assustou muitas vezes E eu não quero continuar sendo assustada por ela Eu morro de medo dela Então eu vim pra esse quarto aqui de hotel Que ela é muito segura Bom, falaram pra mim que é bem segura e que não é assustador Então eu espero que não aconteça nada aqui Que eu consiga ficar protegida Porque ela apareceu em muitos lugares da minha casa E eu não tô mais afim de ver essa boneca Porque eu tive muitos pesadelos Mas agora vamos dar uma explorada aqui pra ver como que é, né? Vamos ver se não tem perigo mesmo Pensou se a boneca aparece aqui, gente? Então vamos começar a nossa exploração Ei, pera Cadê o baú gigante que tava bem aqui? Pessoal, lembra que eu falei pra vocês que tinha um baú gigante bem aqui? Esse baú gigante sumiu, gente O que aconteceu com ele? Como assim? Eu tava falando com vocês e o baú tava atrás de mim E agora ele desapareceu Isso é muito assustador Isso é muito anormal Cadê aqui? O baú que tava aqui Ai, eu tô nervosa, pessoal E se eu estiver dentro de um pesadelo de novo? E se tudo isso for uma história de terror? E se a boneca estiver atrás de mim de novo? Pessoal, socorre Eu preciso da ajuda de vocês Comentei boa sorte aí pra mim Sério, vocês viram? O baú sumiu Isso só pode ser coisa da boneca Ou isso só pode ser coisa de um fantasma Ou não Ou só alguém que trabalha aqui tirou o baú sem eu ver, né? É que eu ainda não conhecia esse hotel direito Eu só tô aqui na sala Então vamos começar a ver o que ele tem, né? Aqui tem um sofazão E aqui tem uma TV Mas a TV tá dizendo assim Você já ouviu falar sobre a boneca estranha? Sim, eu já ouvi falar 22 pessoas foram encontradas mortas pela boneca estranha É, eu sabia que essa boneca era perigosa Mas ela não existe É tudo pesadelo Calma, tá falando aqui na TV que a boneca estranha não existe Mas ela existe sim Eu já vi ela E vocês também viram A gente pode provar Bom, mas a TV tá falando que é mentira, né? Então tá bom Se ela não existir é melhor ainda E agora a gente fica bem em paz Bom, eu vou continuar andando aqui pelo hotel, gente Que esse hotel é bem gigante A gente pode assistir TV A gente pode comer A gente pode dormir A gente pode usar o banheiro É como se fosse a nossa casa, sabe? E eu vim pra cá pra me sentir segura Porque na minha casa tava cheio de coisa assustadora E a boneca não parava de aparecer nos quartos Eu fico até gaguejando pra falar De tão assustada Mas tá bom Parece que tem um carinha que trabalha ali Que é bem legal Vamos tentar falar com ele Vamos lá Ei, mocinho Por que é que está todo mundo falando da boneca estranha? Ué, moça Tá todo mundo falando dela Porque ela mata pessoas O que você acha? Você tá falando que ela não existe? Então explica a todas as pessoas que ela assustou Em todos os quartos Em todos os espelhos E embaixo das camas Ei, me explica isso O que aconteceu Eu quero saber Você não se acha um espertão? Ah, ele disse Olha, se a boneca realmente existe Ah, se... O que você tá falando? Ah, se a boneca não existe Se ela existe O que? O que? Se ela existe Por que que ela nunca me assustou Do tempo que eu trabalho aqui? Eu falei assim Você disse boneca estranha Três vezes na frente do espelho E ele disse que não falou Aí eu falei É por isso então Você nunca tentou que a boneca ficasse perto de você É por isso? Ele falou assim Bom, eu vou tentar fazer isso agora Não, moça Não faz isso Isso não é uma boa ideia Isso não é uma boa ideia Não tenta chamar a boneca pelo espelho Ela vai te atacar A boneca do espelho é malvada Ah Ele falou que nada vai acontecer Que ele vai provar pra mim Que tudo isso é mentira Aí eu falei assim Deixe a luz apagada Ah Ele tá falando assim Que ela não existe De jeito nenhum E que ele vai chamar ela Na frente do espelho E vai provar pra mim Que ela não existe Gente Todo mundo sabe que existe A gente viu aqui no meu vídeo do espelho Ela apareceu no espelho E ele vai lá na frente do espelho E chama ela Gente Eu que reviso que ele vai morrer Ele não tá me escutando Vamos ver se ele já foi Ah Não, ele não foi Ai Ai Mas é um bobo mesmo Ai Mas eu acho que nesse hotel aqui Gente Não tem nada de mal assombrado Não Isso aqui é bem seguro mesmo Se até o cara que tá falando aqui Diz que não existe Porque não existe Então eu acho que eu posso Usar o banheirinho Aqui nesse hotel Que eu estou com vontade De fazer xixi Desde quando eu tava lá em casa Não fiz xixi ainda Então vamos lá Vamos entrar aqui no banheiro E é um banheiro normal Realmente Não tem nada aqui Vou fazer meu xixizinho Vou lavar minha mão agora Porque a gente tem que ficar limpinho Ó A pia até funciona A água é bem bonita E dá até pra olhar as estrelas por aqui É É isso né gente Vamos sair Vamos voltar lá pra nossa sala Pra ver nossa TVzinha E Ah Cadê Cadê o moço que trabalha aqui Moço tá vendo TV Ah Que isso Tô em sangue na TV Gente Tem sangue na TV Será que a boneca tá por aqui Ah Eu preciso fugir Cadê a porta Cadê a porta Eu não vou olhar no banheiro Porque ele disse que ia chamar ela pelo banheiro Gente Se ela tiver invadindo o banheiro daqui Socorro Ai Eu morro de medo dessas coisas Gente E tem sangue na TV Vocês tão vendo que tem A gente vai ter que encarar A gente vai ter que ir pro banheiro Eu vou Eu não vou Pessoal Se vocês não comentaram Boa sorte E não deixaram like Essa é a hora Pra me dar coragem Eu preciso de vocês Vai Vamos lá Três Dois Um E vamos pro banheiro E Ai Socorro A boneca passou por aqui E tá cheio de sangue Aqui Gente Olha o tanto de sangue Que tem nesse banheiro Foi a boneca estranha E o cara que duvidou Que ela existia Olha o que aconteceu com ele Ela tá com ele E a água também virou sangue Tá tudo nojeito aqui Ai Socorro Eu preciso fugir desse hotel Ai Eu não aguento mais essa boneca Todo dia ela me assusta Eu tô presa aqui Como eu vou sair? Pera Isso eu fugi pela lavanderia Ai meu Deus Até que fim eu acordei Ai que susto Que susto Nossa pessoal Eu tive um pesadelo Muito estranho Eu sentei aqui com vocês Pra conversar E depois eu fugi E depois eu encontrei A boneca dentro do banheiro Falando em banheiro Será que o meu banheiro Tá normal? É Meu banheiro tá normal Não tem nada de sangue aqui Ai Que pesadelo mais estranho Que eu tive Ainda bem Que já tá tudo bem Eu vou deitar E vou dormir de novo Ai Eu espero que eu só sonhe Com carneirinhos Daqui pra frente Eu vou te dar um pouco 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal